Música Olá, adios, Home Gathering, muito bem-vindos. Num planeta com recursos finitos, a discussão hoje vai num sentido individual, ou seja, como é que cada um de nós pode melhorar a sua pegada ecológica para que todos possamos viver em prosperidade. Em mídia de estúdio eu tenho a Alexandra Lichtenberg em representação da Planeteers e que convidados é que trazemos hoje, Alexandra? Bom, temos três convidados hoje, boa tarde. É o CEO da Global Foodprint Network, Matisse Weikerdakl, Kathleen Rogers, que criou o Earth Day Network e a Cássia Moraes, que criou uma organização excelente chamada Youth Climate Leaders. E neste momento, esta discussão, estamos num contexto em que cada vez mais estamos a discutir o papel individual de cada um, sendo que ainda há muito caminho também nessa consciencialização. Sim, é o papel individual e conjunto, João. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para um fato que talvez muita gente não perceba. A Terra é um sistema fechado em questão de matéria. Não entra nada e não sai nada, a não ser o eventual astronauta. Então, tudo que está aqui sempre existiu. Essa cadeira foi uma árvore um dia. Então, os materiais mudam de forma, de composição química, mas é sempre o que sempre esteve aqui. Com a população global crescendo, o consumo per capita crescendo, é imprescindível medirmos o que a natureza pode oferecer e o que nós estamos a consumir. Daí a importância dessas organizações com as quais nós vamos conversar hoje. E vamos abrir a conversa. Começamos pelo Matisse Wackernagel, que é a CEO da Global Footprint Network. Oi, Matisse. Obrigado por nos reunir hoje. Você criou o conceito de dia de terra. Pode-nos explicar o que é isso? Muito obrigado por me conviver. É basicamente sobre a conta. Como com o dinheiro, queremos saber o quanto gastamos, o quanto ganhamos. Se gastamos mais do que ganhamos, os nossos assuntos diminuem. A mesma coisa é verdade com a natureza, temos que usar mais do que o Он possa convencer. E é possível durante o tempo, mas não ainda. O Um ano. por sorry, complexamente. que é algo que as pessoas podem entender. Essentially, isso significa que desde 1 de fevereiro de Janus até o dia de Overshoot Day, nós usamos as muito as que a Earth pode renew in todo o ano. Agora, na última semana, Overshoot Day foi no dia 29 de julho. Então, por dia 29 de julho, nós já usamos as muito que a Earth pode renew. E este ano, por causa da Covid, os ativistas foram deslizados, e agora é no dia 22 de julho. Mais três meses depois, é isso bom ou não? Obviamente, isso faz um pouco mais de pressão, mas, overall, nós não fizemos sistêmica mudança. Então, não há muito a celebrar, porque nós não estamos em tão forte a posição para reduzir nosso demanda. Mas, a mais importante mensagem, e com isso, eu gostaria de fazer a pergunta, não é muito quando é o Overshoot Day, que é um concepto fácil de entender para todos, porque as pessoas entendam calendars e quando o 22 de julho é, e quanto tempo é entre o 22 de julho e o resto do ano, etc. Então, é fácil. Mas, o grande ponto é, que podemos mudar a date. Mudar a date para aumentar a segurança segurança para ter mais de segurança e pelos anos de segurança, que nos tornamos melhor e mais segura. E nós trabalhamos com vários entidades, empresas e cidades, para descobrir o que as regras que podem ser feitas para mudar a date. Se nós, por exemplo, cortamos CO2 emissões por meio de半o emissões, por exemplo, nós podemos mover a data por mais de 100 dias, que são três meses. Então, há muitas possibilidades. A questão é, nós vemos isso como benefício para nós mesmos? E nós dizemos, sim. Se nós não estamos preparados para o mundo que nós podemos antecipar, nós nos hurtamos diretamente. Se nossos cidades não estão preparados para viver em esse mundo, nós destruímos nossa cidade. Então, há muito mais skin no jogo, há muito mais interesse, há muito mais benefício para nós mesmos, para reconhecer que participando nisso é bom para nós. Obrigado, Matisse. Eu vou voltar para você muito breve. Agora eu quero voltar para o outro guest, Catherine Rogers. Você é o presidente do Earth Day Network, que está quase presente em quase 200 países, e você tem trabalhado um grande papel, em avançar a grande economia, mas também em sua ativista natureza. O que você considera as suas maiores conquistas? Bom, quando eu took o helm do Earth Day Network, e que foi 17 anos atrás, eu cameo para a organização. foi global, foi Earth Day, milhões de, hundreds de milhões de pessoas foram participando, mas eu mudou a mission da organização para diversificar, activar, e educar, e educar o movimento. e a fim do que o Há-S-T-E-N-T-E-N-T-B-O-N-O-A-N-O-C-O-N-E-N-O-N-T-E-N-E-S-S-O-N-A-C-H-C-O-N-E-S-S-A-C-O-N-S-A-S-S-A-C-H-C-O-C-C-E-S-S-A-C-E-S-A-S-S-A-C-O-S-O-S-A-C-S-A-C-A-S-A-C-S-C-O-S-A-S-A-C-C-S-A-S-A-C-S-A-C-E-S-S-A-S-A-C-S-A-S- I think we've seen our success through polling, through the media and the number of people that participate in our movement. Is it enough? Of course not. And while we sort of two parts to the answer and while we work year round and have staff in 40 countries, I think in addition to diversifying the movement, we've also been able to bring in more and more people every year, even as the earth becomes bigger. And one of the ways we do it is, of course, through on-the-ground programs, but just focusing on communications, media and messaging. I'd like to give a shout out, by the way, to Matisse, who I've known for a long time, because when I first came to Earth Day Network, one of the first projects we worked on from a communications point of view was the footprint. footprint. And we were an organization that went to great lengths to introduce the concept, not just the calculator, but the concept that we all have footprints. And he owns that term, in my view. I think you probably get credit for it, but if not, you certainly should. And so we began to experiment with communicating with people around issues. And we've done that with plastics. We've done it with a number of other issues as we go through our themes for Earth Day. And Google is our partner and analyzes what we're able to accomplish. And it's pretty remarkable. And again, you know, Matisse sort of kicked this whole process off 18 years ago. But certainly we've used that model for quite some time. And I think both our ability to reach people and communicate messages and bring about diversification to our movements are our biggest accomplishments. Thank you, Kathleen. I'll get back to you. Junto agora à conversa, Cássia Moraes, que é a CEO da Youth Climate Leaders. Cássia, muito boa tarde. Obrigado também por se juntar a nós neste programa. Desde logo começo por lhe perguntar, numa altura em que a Europa está a discutir também uma recuperação económica muito assente em questões de sustentabilidade e com várias imposições nesse sentido para a libertação de fundos, eu peço desde logo as suas expectativas relativamente a isso, mas também como é que olha para esta geração de ativistas, jovens ativistas e como é que eles estão preparados para o futuro? O que é que faltará nesse sentido? Bom, acredito que medidas como eu diria são essenciais para levar a forma como as metas climáticas são abordadas pelos policymakers a nível regional e dessa forma podem causar ativistas sistêmicas. É importante porque o EUFAC faz parte, chama-se de lidera, tem puxado a recuperação sustentável após 2019. E em julho, com a visão de infinito da fazenda e do banco central no Brasil, está pedindo a mesma coisa. Então eu acredito que tantos jovens com essa visão multidimensional estão puxando para a mudança de uma forma conjunta. E há pandemia de reconstrução que não é uma oportunidade que formas de se mover a sociedade possam acontecer. Sim. Cássia, vou ter de interrompê-la aqui apenas por questões de ligação, mas já voltamos a si. Agora quer primeiro também recolher uns comentários preliminares, Alexandre, relativamente a todas estas intervenções que temos ouvido ao longo da conversa. Então, é um esforço conjunto. E eu gostaria de colocar aqui um exemplo de uma intervenção que foi feita em Seul, na Coreia do Sul, onde uma parte da cidade, onde havia vias expressas, um rio degradado, e decidiram transformar esse local. Derrubaram as vias expressas, eliminaram, recuperaram o rio e transformaram esse local em um parque e um local para a mobilidade. Já estamos aqui a ver as imagens. Esta é a imagem do antes e também temos a fotografia que mostra o depois. Exatamente. Aquela situação que descrevia. Mas quais foram as mudanças efetivas que se notou? Para vocês terem uma ideia, o aumento da atividade pedonal cresceu em 76%. Houve uma redução de 45% no volume de veículos. Um aumento de 15% no uso dos autocarros. Uma redução de 4,5 graus no efeito da ilha de calor. E uma redução de 10,3% na poluição do ar. E assim por diante. Então, iniciativas desse tipo fazem conseguirmos, como um conjunto, colaborar para a redução das emissões e a redução da temperatura global. Também na sequência daquilo que estávamos a ouvir da Cássia Moraes, relativamente à nova geração, e a todas as imagens que temos visto e todas as manifestações nesse sentido, as marchas pelo clima, obviamente que têm corrido um pouco por todo o mundo. O que é que faltará também a esta geração em termos de skills, de formação, eventualmente, para prosseguir esse combate? Esse trabalho da Cássia é importantíssimo. Porque não são só skills que você aprende na escola, matemática, português. Skills de liderança. E liderança para o clima. Isso é muito importante. Skills na área de tecnologia, que vão possibilitar ganhos exponenciais nessa luta contra a crise climática. Então, acho que liderança e treinamento de competências tecnológicas. Vamos voltar aos nossos convidados. Matis, em este contexto, o que você diria a líderes de negócios, que claramente entendem financial statements, mas o que você diria a eles, para que eles entendem entre corporate social responsabilidade e business models rooted em regenerativa practices e design? Obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer, por exemplo, a comunicação que nós conseguimos, por exemplo, com a rede de network, para que muitas pessoas se envolvam é muito importante, porque isso mostra o interesse no mercado. Então, é um ponto. Mas nós também fizemos muito trabalho com corporações, por exemplo, com a grande corporação que trabalha na energia eficiência e digitalização, chegamos ao realize que realmente a sociedade e a business estratégia é muito mais alinhada do que as pessoas pensam, se você realmente olhar um pouco mais profundo. E nós temos que o insight que se o seu oferecimento é melhorar, é melhorar, porque se o seu oferecimento é muito maior, é muito maior. É muito maior, é muito maior. É muito maior, mas principalmente, é uma questão de cutthroat, porque se o seu oferecimento é alinhado com o que a humanidade precisa, então, a likelihood de você ser around e ser necessário é muito maior. É como jogar um joguinho, que faz isso mais fácil. Então, é realmente o ponto. Se você não reconhece o contexto de climate change e resource constraints, e inequidade como o contexto em que nós operamos, e o seu oferecimento não ajudá-lo para o futuro, então, a oportunidade para as empresas vai ser muito, muito mais carcer no longo. E então, já se tornou um imperativo econômico para reconhecer nosso contexto de sustentabilidade. E isso é o que nós dizemos as líderes de negócios. Obrigado, Matisse. Eu vou agora para a Kathleen Rogers. In this path to try to prosper within the planet's resources and its boundaries, respecting its boundaries, what do you think is mankind's biggest challenge? Well, just to follow up, two points. Just to follow up on what Matisse said, and I've been doing this a long time, and I don't want to sound as if I'm negative, but for every good company, like, and I know the company who works with Schneider well, there are dozens of companies whose main goal from a sustainability point of view is honestly is dragging their feet. So when a company like ExxonMobil says they're going to make their facilities carbon neutral, it's almost, I hate to say it, laughable, given the product they produce is putting us where we are. And so I think it's in the best interest of many companies to give, you know, a certain level of attention to sustainability. However, if their main business is something that is turning into an assault on the earth, I don't think that that lip service is ever going to be enough. And again, it's sort of a glass is half full. Some companies, like Matisse is suggesting, are recognizing that sustainability means that they can be in business for the decades to come. And other companies just don't care. They want to delay as long as possible and do as little as possible. And I've done it both as a lawyer for business. I'm a lawyer. And so I've worked for business for many years and also in my work with corporations. Secondly, I think from a movement building purpose, is because companies will respond to consumers. And so we're in the business, not just of changing minds, but also building consumer affinity for all things green. And we are up against an extraordinary global process of myths and disinformation. And so we fight that on a daily basis of trying to put facts and figures and keep promoting a positive, sustainable future to people. But at the same time, we are fighting, whether it's social media, traditional media, a huge amount of misinformation about what needs to be done. And I think that just supports the foot dragger. So there's that balance of being positive. I'm an optimistic person with the reality that we continue to fight these sorts of battles every day. And let me just say, parenthetically, it's been going on for decades. We did some research on everything from the first automobile companies to automobile companies fighting seatbelts. For half a decade or more, they spent the 2020 equivalent of hundreds of millions of dollars fighting seatbelts worldwide. Now all they can sell is safety. So eventually companies will learn. But those in the business of selling and making products that aren't sustainable, whether it's oil and gas or deforestation or whatever it is, eventually they're just going to have to go into another business altogether. And I think that's what the foot dragging is about as they try to diversify. But so I'm half the Matisse and halfway in the other direction in terms of what I'm seeing about corporate sustainability. And just a quick follow-up on your answer. Do you think the pandemic did change anything? Did change people's concerns? Or do you think in the case of certain players on the world stage, it's we're going back to business as usual? Well, you know, this is all about corporate and political leadership. And as you know, it depends on the country. And the multilaterals are, you know, the World Bank, the U.N., they're all struggling with how to keep everything from how we finance projects to whether we keep the climate agreement together. But when you go down to individual governments, we have a lot of small P and capital P political work to do to make sure that we have leaders running our governments at the state, local, and national levels that take this stuff seriously. And again, that's where Earth Day Network and Matisse come in and where we're working together to provide information to people and governments about the way we can work together, which will in turn put more pressure on national governments, multilaterals, and, of course, corporations. So, it's a long and difficult process, but I do think, you know, sometimes it's two steps forward, one step back, and leadership is going to make all the difference in the world. Thank you, Kathleen. Cássia, ainda no... na questão da pandemia, mas também aliado a grandes acontecimentos mundiais recentes, o seu programa tem tido maior procura nestes últimos tempos? Sim, nós experienciamos um aumento de demanda, tanto no nosso curso principal, que é o curso do ICEL, quanto para os nossos webinars. Como o professor Aldo Charme fala, do Instituto Presence, em tempos como esse é mais importante ainda deixar as estruturas antigas irem e construir esse mundo que quer emergir. Nós não podemos pensar no normal, porque o normal era o problema. Então, muitos jovens no mundo todo estão querendo construir, usar essa oportunidade para construir um mundo melhor. E eu acredito que esse momento de interesse teve dois motivos principais. Primeiro, que muitos jovens estavam em casa, por causa da quarentena, e também, no momento, pela primeira vez na vida, eles começaram a sentir na pele o que ia viver no mundo em dissolução. Então, eu acredito que essa experiência também levou um pouco a reflexão sobre o que as mudanças climáticas podem trazer. E tem uma coisa que a pandemia mostrou, principalmente nos países, que reagiram melhor, é que se você agir rápido, acreditando na ciência e coordenando de uma forma cada vez mais adaptada, é possível, sim, fazer grandes mudanças políticas em pouco tempo, se você tiver essa propriedade política e essa coalizão. Então, eu acredito que isso inspirou muito, principalmente, o movimento climático, em tentar trazer esses ensinamentos para a nossa luta, né? E liderando, que é o foco dos nossos programas, não é algo que é usado só em momentos fáceis. Então, em momentos como esse que nós estamos vivendo, é ainda mais necessário esse tipo de habilidade que nós trabalhamos. Então, até no nosso nível interno, enquanto organização, nós decidimos aumentar ainda mais o número de bolsas e fazer ações para poder chegar no número maior de jovens. E acho que, como o grande resultado que nós tivemos, é que esse último curso, é que nós não só temos o curso, né? Agora, o semestre passado, mas nós tributamos o número de participantes. E, por causa desse sucesso, inclusive, nós estamos reproduzindo, pela primeira vez, duas vezes em um ano, esse YSL. Como vai ser 100% ou mais, ele vai estar disponível também para jovens do Portugal, e jovens que falam que estão em outras cidades do mundo. Então, eu acredito que a responsabilidade é maior e, ao mesmo tempo, tem mais pessoas abertas para mudarem o seu dia a dia e também aprender como ser um líder nesse momento mais complexo. Porque, com a década, vai precisar de habilidade para a maior parte das universidades. e a escola, sempre sempre. Cássia, muito obrigado pela sua intervenção. Eu tenho apenas mais uma pergunta. It's the final question on my side. Timathis, you've been here quite recently, some years ago, and you've measured the footprint, the ecological footprint, of six Portuguese municipalities. What were the conclusions you find? Actually, we're still in that project. It's now spreading from six cities to 18 cities. Sorry for my dog. And what we are finding is quite diverse, and we're still working with these cities, our Mediterranean project, led by Aleig Ali, that in rural areas, the footprints are quite large compared also, because people need to transport further, etc., but they also have far more biocapacity available. And the idea is to see to what extent the recognition of biocapacity that actually these rural areas provide so much to the urban areas that could be turned into an economic mechanism to compensate for that service that at the moment is not being compensated. But what I'm particularly satisfied by is that the cities themselves, they have put the financial opportunity forward to have this project, so they're interested in recognizing their own metabolism and how it links to their own ability to operate well in the predictable future. So it's great to see the leadership of Portuguese cities. Thank you so much, Mathis. I want to thank all my guests. I'm now just going for closing remarks here in the studio with Alexandra. Alexandra, vamos às notas finais deste episódio. Também tenho deem conta aquilo que foi estas últimas intervenções dos nossos convidados. João, para conseguirmos as mudanças necessárias, temos que começar a pensar de outra maneira. Isso já está acontecendo. Você tem o Me Too Movement, Black Lives Matter, a Greta Thunberg, e em meses se tornou uma celebridade mundial. E foi um gatilho para disputar também essa consciencialização dos mais novos. Dos mais novos. Então, ela é um ídolo para essa geração. Então, e você vê também muita inovação tecnológica pipocando pelo mundo inteiro. Outro dia eu soube de uma startup alemã que consegue medir a emissão de carbono em tempo real, em qualquer lugar do mundo. Então, o que a Planet Earth pretende é trazer esse tipo de inovação tecnológica, o tipo de organizações com as quais nós estivemos conversando hoje, para colaborar no Planet Earth World Gathering, no Planet Earth New Generation, que é a nossa plataforma para a ação, de maneira que todos juntos possamos iniciar, implementar projetos com soluções que realmente façam diferença. Muitas vezes, aquilo que acaba por ser também um bloqueio tem a ver com vontade política. Acredita que hoje estamos a assistir a maior vontade política, sobretudo, depois da crise que vivemos tão rapidamente nos últimos tempos? Ainda nós temos que falar por blocos geográficos. Eu acredito muito nessa transformação que está acontecendo na Europa. Inclusive, se falou bastante de corporações, eu acho que nós podemos trabalhar muito com nichos de pequenas e médias empresas, que na realidade são o grosso da atividade econômica mundial. então eu acho que talvez, óbvio que as corporações são importantes, mas as pequenas e médias empresas merecem o trabalho e serem inseridas nessa programação. Alexandra Lichtenberg, muito obrigado por se juntar a nós. Está concluída mais uma conversa. Fica por aqui, este Planeteers Home Gathering. Até breve. Transcrição e Legendas